Sonhar grávido significa uma situação que está se formando e que você vai parir. Seja mulher grávida ou seja homem grávido. Isso quer dizer que existe uma situação aí que você vai parir. Entendeu? É. E é uma situação nova que você vai dar origem. Essa situação poderá ser boa e poderá ser ruim. Ela poderá ser ruim se a gravidez tiver alguma coisa macabra. Ou seja, a criança se mexer na barriga diferente, tiver em vez de mão patas, alguma coisa assim desse tipo. Ou você parir um animal, aí mostra que é uma situação ruim, depende do animal. Mas geralmente sonhar grávida ou grávido, que também muitos homens sonham grávidos, significa que você está prestes a parir uma situação nova na sua vida. Se a barriga estava bonita, linda e gostosa o sonho, então você irá parir com uma situação boa e gostosa. Se a barriga for macabra, então é uma situação macabra, ruim. Entendeu agora? Sim ou não? Então sonhar grávida é bom, se a gravidez sou boa. Grávida ou grávida? Grávida ou grávida?